Música Hoje a noite vamos gravar mais uma lenda para vocês, a lenda da casa do velho depressivo. São três casas abandonadas em um terreno. Segundo as histórias dos vizinhos, a primeira casa foi demolida por ocorrer diversos barulhos estranhos no teto da casa. Pedradas, mas não tinha ninguém jogando pedra. Então a casa acabou sendo demolida e ficou só a segunda e a terceira casa no terreno. A segunda casa era onde o velho depressivo morava e é onde nós entramos hoje. A terceira casa nós não entramos porque o mato está muito alto e fica complicado entrar de noite por perigo de ter bichos no local. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Vamos para o vídeo. Galera, já estamos aqui na lenda. Chegamos aqui a noite. Como prometido, eu organizei as três lanternas aí para você. O Pepe veio aqui junto comigo. E aí pessoal, vamos fazer uma parceria pessoal. Estamos aqui com muito medo, mas vamos com tudo. Está muito escuro aqui pessoal. Vocês não tem noção o quanto está escuro. Estava escutando uns barulhos estranhos aqui. Escutaram isso? Está cuidando atrás dele? Aqui, essa aqui é a casa do velho depressivo. Eu já filmei o DJ para vocês. Eu não sei se eu vou ir na outra casa hoje, porque está muito estranho aqui. Está ouvindo muito barulho estranho do mato. Daquela região ali, está pegando direito. Nós já verificamos a casa aqui antes de ir na noite assim. Então está mais tranquilo. Você fica aí fora cuidando, Pepe? Cuide para lá também. Pode. Estamos entrando na casa pela primeira vez à noite. Talvez isso depois que nós viemos aí. Não sei se... O que aconteceu? Eu não sei se... Aconteceu alguma coisa e quebraram aí, né? Eu não lembro do primeiro vídeo se estava quebrado isso aqui. Tinha esse pano que não estava aqui, que eu lembro. Parece que veio mais alguém aqui na casa. Alguém estranho. Elas marcam aí na parede, na porta. Isso aqui, quebraram. Pessoal, não venham fazer vândalo nos lugares aí. É complicado. Daqui a pouco a gente vai visitar algum lugar. Não vai conseguir visitar porque tem vândalo. Cano, não sei o que lá. Tem várias assinaturas aí. Essa janela aqui também foi aberta. Ela estava fechada aquele dia, essa janela. Olha aí que sinistro. Puro mato ao redor. Essa coberta está no mesmo lugar. Esse terra começou estranho. Uma hora vai cair isso aí. Uma hora vai cair isso aí também. Não vai cair isso aí. Essa caixa ali. Vai cair isso aí. Essa era a casa onde os velhos opressivos moravam. Ele morava nessa casa aqui, aí como ele matou o piazinho ele foi preso e morou na cadeia. Essa casa aqui ficou abandonada desde aquela época. A outra casa, a primeira casa ali, diz que tinha uns barulhos estranhos, andei pesquisando a história aí. Tinha uns barulhos muito estranhos nela, uma folha de maconha na parede, meu Deus. Aqui deve vir só os piores também, né? Aquela casa tinha uns barulhos, como eu estava falando, então ela foi demolida. Porque era muito estranho, parecia que tinha uns barulhos de pedrado no telhado, mas não tinha ninguém jogando pedras. Garfinha de água, hein? Cara, esse pessoal aí vandalizou muito aí, cara. Cuida da minha direita aqui, cara. Aqui é o caminho que eu utilizei a outra vez. Cuide pra trás, cuide pra trás. Não, eu não vou pra lá. Aqui é o caminho que eu entrei a outra vez pra ir naquela outra casa ali. Estão com medo de vir pra trás e acabar se enrascando, né? Como vocês podem ver, o mato aí tá meio altinho. Escutei um barulho, cara. Não, não, na casa. Beleza, aí que casa sinistra. A gente pisa aqui, parece que qualquer pisãozinha, mil e um barulho diferente. Tentei cuidando pra mim. Eu já me rosquei num galho aí. Se tivesse com o calçado mais baixo, já tinha sido o calçado. O calçado, o pé, na verdade, né? Estava escutando os barulhos muito estranhos pra cá antes. Mas vamos voltar. Eu vou sair daqui já porque tá muito ruim. Nós estamos só em dois, né? Aí fica complicado. Porinho de boa. Aqui é onde nós vimos ali que é um forno, né? Um forno antigo. A princípio, depois que nós viemos aí, Veio gente aí nesse local. É algo perigoso a gente encontrar alguém aí, né? Vai me boca. É muito sinistro o lugar. Muito, muito. Ali onde era a casa que foi demolida. Olha aí as paredes que estão. As paredes da casa aí. Aqui tem uma... Vamos ver a cidade que caiu. Vamos guardar a terra. A qualidade pelo que eu vi melhorou aí no vídeo. Agora ele está, hein, né? Vou sair por aqui hoje que é o melhor. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like que é muito importante. Valeu e até o próximo vídeo. Amém.